Então a senhora é muito teimosa mesmo, né? Você tá vendo que tá quebrando a cara, você tá vendo que a coisa não é do jeito que você quer, mas você tá fazendo o quê? Teimando! Hum, esse homem não presta! É, você tá errada? Vou mostrar pra você por que você tá errada agora nesse vídeo. Seja muito bem-vinda, meu nome é Jô Perão Luqueque, tá chegando pela primeira vez, seja bem-vinda, inscreva-se no canal, faça parte da família, tudo que você precisa, você encontra aqui embaixo na descrição desse vídeo. Cursos, ebook, livro, fala comigo, consultorias, o que você precisar, estou à tua disposição. Todos os comentários, críticas e sugestões, eu leio e na maioria das vezes respondo vocês também aqui embaixo. Tá, 10? Meu nome é Jô Perão Buquerque, eu sou uma autoridade em conquistas, especialista em relacionamentos, empoderamento feminino, e por isso que eu tô aqui meio nervoso hoje, porque bicho teimoso é o raio da mulher quando bota a coisa na cabeça e acha que aquilo é o certo. As amigas, as amigas já falaram, ó, toma cuidado que esse cara não tá valendo muita coisa. O sexto sentido, o raio do sexto sentido já mostrou que não é grande coisa. Você dá uma volta pela internet, você dá uma volta pelas redes sociais, você percebe que o cara também não tá te demonstrando muita segurança. Só que aí, aí existe um gatilhozinho, uma técnica, uma sem-vergonhice, pra ser sincero, que o homem usa e dá certo contigo porque tu tá liquidando o teu sentimento. Você tá vendendo de graça aquilo que é mais precioso que você tem, que é o teu coração, que é o teu amor. Você não tá valendo nada. Isso que é triste. Porque se você para e analisa o quanto você vale, se você analisa o quanto custa o teu coração, o teu sentimento, o teu se entregar, você não tava aí nessa situação de sofrer, mas acha que tá bom. É? É ruim, mas tá bom. Uma coisa esquisita na tua vida. Vamos lá entender por que você tá teimando tanto numa situação que tá errada. Quais as garantias mentirosas que esse homem tá te dando? Você chega pra mim e fala Ai, Jober, mas ele disse que quer namorar. Ele disse que quer relacionamento sério. Que ele não aguenta mais esse mundo de mimimi, de mulheres fúteis. Ele não é um fofo? Fofo? Aonde? Você tá acabando de conhecer o cara. Quanto tempo tem? Não deu nem três meses. Ai, Jober, ele me apresentou pra mamãe. Ai, a mãe dele me adorou. Os amigos, então, nossa, eu sou ótima pra ele. Tu acredita que ele faz planos da gente ter filho? Sabe que ele já pensou em a gente morar junto? Não vai dar certo, filho. Para de te iludir. Isso não é garantia. Isso é empolgação. Isso é xalala, mimimi. Isso é palavrinhas gostosas no pé do ouvido da imbecil que tá acreditando. Desculpa a sinceridade. Para de ir atrás dessas situações. Eu já falei várias vezes pra você. Tá conhecendo alguém? Tá saindo com alguém? Coração em casa. Expectativa guardada no forno do fogão. Guarda tudo lá. Fecha tudo e não sai pra rua com expectativa e o coração. Esse momento é o momento de ele prometer pra você o mundo. Tá vendo aquela lua? Vou buscar. Até o Tiaguinho prometeu e não deu em nada. Então para. Para. De acreditar nesse sonho encantado de que o cara chegou na tua vida e ele tá dizendo que você é o amor da vida dele, que a mãe, o pai, o escambau, o cachorro, o periquito. Acabou essa fase. Sabe por quê? Isso é empolgação. Isso é jogo. Isso é querer te conquistar. Tá bom? Isso vale depois que ele começar a incluir você na vida dele. depois que ele começar a ter você realmente no dia a dia e se preocupar com você de verdade. Nesse primeiro momento, esse cara tá querendo te conquistar. E como é que ele sabe o que fazer? Porque a Tancinha, né, abre o coração. Ela se entrega. Ela mostra que tá dando certo. Ela dá garantias que ele tá fazendo certo. E ele sabe que pelo ouvidinho ele chega ao seu objetivo. Então, minha bonita, você tá muito errada. Esse cara aí não presta. Por quê? Se você percebe que ele curte várias coisas, que ele tá sempre com os amigos, que ele tá fazendo a vida dele, fazendo os correm, vida louca, com os seus contatinhos, e você achando que esse é o homem da sua vida, parou de se iludir. Parou de mentir pra si mesmo. Preste atenção. Quando o homem quer de verdade, ele fala menos e faz mais. E nunca, nunca, em momento algum, você deve acreditar que no início de qualquer conhecimento, no início de qualquer relação, ainda quanto ficante, já tá valendo esse negócio de amo você, quero você, sou louco por você, nunca vi mulher igual você, meu Deus do céu, e patati e patatá, e é hora da alegria, e vamos lá, e abacaxi, xixi, e aquela coisa toda do patati e patatá. É viagem, é loucura, é a hora de você acordar. Ou a gente vai ter que conversar mais sério, nós dois, porque você tá dando mole, e aí, quem sai perdendo, quem sai chorando, quem sai sofrendo, é você. Prestou atenção? Espero que sim, meu nome é Jovem Raul Buquerque, meu trabalho é empoderamento feminino, é preparar você pra um homem decente, homem bacana, que valorize você, de verdade. Tudo o que você precisa, na descrição desse vídeo, seja muito bem-vinda, inscreva-se, deixe seu comentário, e a gente se fala na próxima oportunidade. Aquele beijo, amor e paz! Aquele beijo,